Tainé é que se não quereu, se não quereu vídeo se não quereu, mas eu vou postar ainda no Youtube, então tá, né? Tainé é que se não quereu vídeo se não quereu vídeo se não quereu, ai meu Deus, ficou pra trás E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá E aí Ok Ok E aí Não, 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 não. O que você pode fazer? É assim que eu vou subir na minha rua, ai não deu, botei isso ali, botei, 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 não aparece isso de novo, ai podeilla, brotei, vstones maior, brotei, botei, Some rainha Oh, que tal vez? Oh, não é? Mas eu sei lá, eu sei que eu vou para a se... Só que eu vou para a se... Falei, meu Deus me deu para a se... Então, o garrinho... Tá lindo? Uhum... 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 Okay... Okay... Uhum... 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 Estão prud Vogmadron... Muito bem. O que é que vai vir? Por que só vem esposa? Eu tô fazendo alguma coisa Eu estou fazendo alguma coisa Gente, gente, eu estou fazendo o poder de história Não sei se percupar som A gente vai fazer alguma coisa Mas eu tô fazendo alguma coisa Questa pode ser a bosta do sonho A gente já começou pra fazer me proteger Olha aí, uma coisa boa E aí E aí E aí E agora tomando cuidado E aí 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 Nossa, direto! O machu! Paz! Não tem nada? Não. Não tem nada. 5, 2, 1, 1... Assim. Não tem nada. 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 Ai, que tomo isso! Eu preciso que ela ia cair, viu? Tá, tá, tá. Já tá ali, já vai dar o que? Aqui, aqui, aqui. Ah, que daí, aqui. Ah, que daí, aqui. Hum-hum. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.